É pessoal, e o tempo continua assim na região dos lagos, nós estamos aqui em São Pedro da Aldeia, na parte alta aqui ó, e eu estou mostrando pra vocês a lagoa de Araroma, a lagoa de Araroma, está assim pessoal, aqui em São Pedro da Aldeia, está desse jeito aqui hoje, é assim que está o tempo na região dos lagos nessa quinta-feira, tudo lubrado galera, olha aí como é que está. A minha esquerda aqui você vai em direção a Cabo Frio, que é o centro de São Pedro que fica logo ali na frente, onde está meu dedo ali ó, aqui é o centro de São Pedro, então é isso aí galera, se você quer vir pra Cabo Frio, pra região dos lagos, já se prepara porque o tempo está assim hoje, não sei amanhã, tá bom, mas um abraço aí galera, até o próximo vídeo. E aí